A reitoria da Universidade do Minho e a Associação Académica voltaram hoje a tomar posição sobre o caso que envolve a Rádio Universitária do Minho e a outra rádio de Braga. O presidente da AUM, Carlos Videira, pediu com caráter de urgência uma reunião com António Cunha e deste encontro saiu o reforço de uma posição conjunta. O reitor da Academia voltou a sublinhar o desejo para que este assunto se resolva o mais breve possível e lembrou algumas premissas que devem ser cumpridas para que haja entendimento. Acho que o que é razoável e necessário é a criação de condições para se reativar o funcionamento da Rádio Universitária do Minho e a muito curto prazo encontrar-se um entendimento entre as partes que estão em contenda sobre o diferendo relativamente aos custos de funcionamento e da exploração do emissor. Mas isso deve ser feito a partir de um processo de normalização que inclui com certeza a reativação do funcionamento do emissor da Rádio Universitária. Do lado dos estudantes, o presidente da Associação Académica da Universidade do Minho adiantou ainda uma audiência de conciliação a realizar-se na próxima quinta-feira na Entidade Reguladora para a Comunicação Social. Visto que não houve qualquer tipo de revisão da posição da Antena Mingo relativamente às condições de acesso ao emissor e ao corte de energia elétrica, não há, nem pode haver nenhum tipo de negociação enquanto isso acontecer. O que haverá, entretanto, é uma audiência de conciliação na próxima quinta-feira na ERC e onde nós voltaremos a colocar os nossos argumentos em cima da mesa, aquilo que foi a deliberação do Conselho de Administração, sensibilizando para a necessidade da Antena Mingo o fazer de modo a que possamos entrar numa negociação franca e leal. São então as posições da Associação Académica e da Reitoria reafirmadas esta tarde, após uma reunião entre as duas instituições realizada a pedido dos estudantes, onde o tema Rádio Universitário do Minho foi novamente alvo de discussão. Isto na véspera do Dia Mundial da Rádio e dois dias antes de uma audiência de reconciliação convocada pela entidade reguladora para a comunicação social. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti